Um grande início com a camisa do esporte virando titular nas últimas duas partidas e metendo um golaço Além, é claro, de desarmes precisos e cortes muito necessários Hermano Bocó tá muito bem no Brasil, tá cada dia mais entrosado e no episódio de hoje ele vai mudar o seu visual E eu já tô com ele aqui, rapaziada, vamos levar pro Salão de Belezas estilo GTA San Andreas Vai fazer um corte maneiro ou não vai? Vai ficar bonitão? Não vai, mas vai? Ele falou que vai Bocózinho já começa, rapaziada, mudando a cor do cabelo, ó, meteu uma água oxigenada e vai ficar loirão, não é mesmo, Bocó? Ah, desse jeito Disseram que o Bocó quer ser o novo Van Dyke, mas de cabelo loiro, olha só o novo visu do cara, rapaziada Comente aí se ele superou a beleza do pai, Perebinha Vamos botar uma bandagem aí também no braço, no pulso, já que ele corre muito, né, cara? Isso aí ajuda bastante a proteger e não torcer a munheca Episódio de hoje, hein? O último jogo do primeiro turno diante do América Depois temos o Havaí lá na ressacada Vamos voltar pra casa pra encarar o Botafogo de Ribeirão Preto E ainda teremos o time do Brusque Dependendo dos resultados, a gente termina esse episódio muito encaminhados pelo acesso Então vamos lá, rapaziada, já falando ao vivo aqui da Arena do Independência Pra esse jogão contra o Coelho Tá curtindo a série favorita? Ela já chega de voadora no like O seu like é o combustível que vai fazer ter mais e mais episódios do nosso querido Bocó aqui no canal Chega junto, irmão Não perde tempo, ajuda aí demais no like E a gente tá tendo todo dia vídeo do Bocó e do Krakenel Que é a continuação favorita, então E lembrando que esse aí é o Gogol's Patch O melhor e mais completo patch do mercado pra PES 2021 Adquira agora, ó, link da descrição E nesse link tem uma lista com várias outras opções Seja de Option File pra galera do PS4, do PS5 Seja de patch pra PES 2017 e patch pra PES 2013, por exemplo Mas tem muito mais coisa Então clica no link, vai lá e confira Dá uma moral e vamos pro jogo E tem aí o América já dominando Vem hermano Bocó fazendo o primeiro desarme no episódio de hoje E o cara ficou estiloso, véi Ficou uma mistura de Van Dijk, camisa do Sérgio Ramos Ficou diferente E já tem, já tem bola lá dentro Alan Ruiz, o jogador de maior overall desse time Já mete e marcha, já mete e marcha Recebeu do Zé Roberto e tocou no cantinho Pra metermos 1x0 Aí tu pensa, tu pensa que tá tranquilo Fez 1x0, mas olha só mano O cara, o meu parceiro ali do canto não marcou Deixou livre, leve e solto o atacante do América Segundo tempo tá rolando ali o Felipe Azevedo A gente tá aqui no cabelinho azul Antecipa Vai, vai, vai que é tua Bocó Já dá opção aqui pro time sair um pouquinho E a gente ficou bem recuado aí depois do gol do América Olha o Bocó Olha o Bocó, o bolão Forcei demais, cara Não precisava meter essa força toda Essa bola sobrou, sobrou pro esporte Irmã no Bocó Já vem saindo pro chute Não foi nada Não foi nada Pode voltar e vamos voltar Tá marcando que o Vitor Jacaré já dá velocidade ali O varanda tá vindo Irmã no Bocó no Jacaré Já tamo pra pegar o bicho brabo Aí é tua, goleiro E essa bola, mano Do esporte Do esporte, mano Do esporte 2x0 O chute cruzado Beijou a trave Mas estufou a rede Vai ter cruzamento, hein Vem bola na área Vai, nem passou Ia ser do Bocó, cara A gente tava bem posicionado Aí é hora de ter tranquilidade Pra sair com essa Vamos ver Um minutinho de acréscimo Dá pra se mandar lá na frente, hein, Bocó Não vai ter tempo de contra-ataque O Bocó recebe Olhou Vai, mano No talento Chama Pede Devolve Ajeita Protege no corpo Vai, mano Eu dei a bola no pé do cara Ele devolveu ela quadradinha Igual do Kiko Irmã no Bocó Eleito o melhor em campo Não Alan Ruiz Os caras aí comemorando Grande vitória Terminamos então o primeiro tempo Primeiro turno, aliás A seis pontos O CRB perdeu o jogo deles E estamos na segunda posição Além de garantir aí Uma chance muito boa Pra subir A gente vai lutar sim Pelo título Já falamos ao vivo aí Do estádio da ressacada Cês tão vendo os caras ali, ó Olha só as bolas As cores do Havaí Vamos estragar essa festinha Bocó novamente no time titular A gente tá em grande fase A gente tá se tornando o titular Absoluto desse time Até que bateu bem, cara Mas não foi aquela coisa, né? Dava pra subir mais, né? Lucas Lima Lucas Lima na bola ali, hein? Também escanteio com ele Irmã no Bocó Vai, vai, vai Ah Lucas Lima não vai com a minha cara, véi Por que que não cruza? O Bocózinho tá aqui, ó Vamos mostrar como é que cruza Vai pra cima, Bocó O cara tem O cara tem seus recursos Tá achando o quê? Irmã no Bocó tá ali, ó Ganhou de novo Bola bate e volta nele Vamos recuar um pouquinho aqui Tá impedido Olha só Vem, 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 vem Que tem escanteio Mandou na mão do goleiro O Bocó pega a sobra O esporte vai O Bocó aparece sozinho Ave Maria Por que não toca no primeiro lance? Bola por cima Ganhamos ali de cabeça novamente O cara descontou, né? Eu tinha feito uma cama de gato pra ele ali no primeiro tempo Ele descontou essa Tá um duelo maneiro, hein? Bocó versus camisa 9 do Havaí Eu tô nem aí, cara Eu vou rachar esse cara na porrada daqui a pouco Aí tem bola lançada na área Vamos lá, irmão Irmão O Bocó faz o desarme Já dá opção pra esse time sair, cara Vamos lá, seus mongoloides Adianta essa bola Tá no... Tá no pé dele Ele quis sair da bola Ele não quis pegar Isso, time Aí o Bocó já pede essa Já estica É pro time sair jogando Só vem Irmão do Bocó Tava do lado O cara não quis tocar O Havaí dá uma recuada A gente vai pra cima Bocózinho naquele pique Dominou Carregou Voltou mais atrás Cara, eu dei no pé do atacante deles Vamos chegar pro corte Passou batido o Bocó Mas ali tá sozinho, né? Tá difícil pra ele Tem chance, hein? Tem chance, rapaziada Último lance do jogo Capricha Bate pro gol Bate pro gol Na trave Olha o rebote Olha o rebote Ele perdeu Ah, pelo amor de Deus Ah, pelo amor de Deus, cara A bola bateu na trave Voltou no pé do nosso atacante E ele perdeu o gol Vamos lá então, hein? Mais um jogo Agora a Botafogo de Ribeirão Preto A gente deixou escapar a vitória no último lance Era jogo fora de casa, é verdade Mas esse sendo na Ilha do Retiro Mais do que nunca a gente tem que ganhar Mais uma chance aí do esporte em lançamento Chegada dentro da grande área Batida pro goleiro E temos irmão no Bocó na grande área Vamos ver se dessa vez cruzam direto Mandaram É tua, Bocó Sobe de cabeça Eu tenho que treinar mais, cara Essa testada ou de repente uma finalização acrobática Pra aproveitar a altura que ele tem E aí o escanteio pros caras Bola no alto Irmã no Bocó O Bocózinho tirou 42, mano Se manda, Bocó Vai todo mundo que é o último ataque da primeira etapa O Bocó tá disparando Tá ligando o turbo Pediu lançamento Olha só o Bocó Vai sair na cara do gol Preparou Bateu Spalma O goleiro do Botafogo Eu não acredito, mano E se liga, rapaziada No nosso gol do empate É do esporte Bola na frente O chutaço de canhota Tudo igual no placar Estamos jogando em casa A gente pode acreditar sim nessa virada Aqui, irmã no Bocó Intercepta mais um passe com muita qualidade E vai o time, ó Dá uma puxada aqui pra gente organizar essa parada Bota na frente o Bocó Se manda O zagueiro atacante Apareceu, pediu Vem chumbo Grosso Demorou, cara Adiantamos demais Ele ainda é canela dura Ele não consegue correr com a bola mais próxima ao corpo, né Aí dá aquela adiantada bizarra Dá nisso Agora vem aí o contra-ataque do time do Botafogo Vai cortando, vai tentando brecha Vamos ter que chegar junto, hein Vamos ter que chegar junto Vai, Bocó Tenta bloquear A gente tá chegando aqui porque os volantes não chegam Ficam só acompanhando Valeu a vontade, ó A gente pressionou ali Forçou o cara E a gente faz o corte Ehi Com categoria Tem lançamento Tem hermano O Bocó de novo O que esse cara tá jogando ali na defesa não é brincadeira Mas vai acabar o jogo fim de papo Jogamos bem de novo, hein, cara Teve o gol deles ali Vacilo, né Mas o Bocó tá mandando bem Nosso treinamento a gente já tinha conseguido interceptação, né E tem que distribuir agora Ele tem que ser forte fisicamente Ele tem que ser veloz E tem que ser muito bom na defesa O chute, o passe Depois a gente vê Então nesse momento já temos cabeçada Marcação individual e interceptação Como habilidades especiais E ele subiu pra 74 em overall Agora, aham Agora com essa torcida de novo O Brusque vai sofrer Eu sei que o gramado deles é horroroso Eu sei que parece uma pelada Mas, véi A gente vai dar butinada se pá Se a bola não tiver rolando soltinha nesse gramado A gente vai na vontade Olha só como tá Tem que consertar, mano Tem que consertar, Brusque Dá uma geral nesse gramado de vocês Primeira chance é a nossa O Alan Ruiz traz ela pra linha de fundo Meteu na área E passou ventando Vai, Bocó Vai, Bocó Tranquilo Livre, leve, solto Inversão de qualidade purinha Do camisa 4 Lucas Lima tá ali no time também Dá uma qualidade também pro meio, né Bocó já aparece aqui pra botar esse time pra rodar E vamos Só vai Agora eu não posso ir mais, não Tem que esperar mais aqui no meio Se vier uma bola, a gente pede pro chute Olha só, Bocó apareceu Time do Brusque bem recuado O time do esporte bem ofensivo Vai dar bom Vai dar bom E tem mais um lateral batido aí Rapidinho O Gustavo tá na grande área O Ruiz mandou pra ele Eu acho que é escanteio Lucas Lima toca Gustavo distribui Tabelinha recebeu Olha o Lucas Lima Pelo amor de Deus Acerta esse alvo Tem bola tocada Ô meu filho Caraca Foi no limite, mano Foi no limite Voltou ainda com o Brusque Respira e vai 42 Não vai dar tempo de contrataque pra eles O Bocó se manda Carregou Tomou uma pancada Vai ter escanteio Tem bola fechadinha Sobe Irmão do Bocó Faz o corte O esporte não tá conseguindo jogar Tá tendo que dar balão lá pra frente E vem o Brusque de novo Vai ter mais uma bola aí Vai ter mais um chuveirinho na grande área O Bocózinho tá no esquema Perde essa aí pra nós Vai, mano Vai Chega junto, Bocó Fecha Vamos lá Tá dando agonia Esse time não marca Irmão do Bocó Faz o desarme Agora Agora eu quero ver Vamos disparar Vamos disparar Marcação veio O Camisa 9 tá esperando A gente toca Espera Passa Vai, Lucas Lima Bota na frente Errou Passe Lucas Lima Não aguento Fez eu correr pra caramba Pra me errar esse passe O time não tá vencendo Os últimos jogos Precisa dessa vitória Já estamos chegando aí Próximo dos 40 Do segundo tempo Tem jogada O Bocó chega junto Vai, time Bota pra frente Isso Lucas Lima Toca do lado Saiu catando Cavaco Levou vantagem No lance Deixadinha pro Bocó Na canhão Agora Gol Do esporte Do esporte Permando Bocó No passinho Do Michael Jackson Ele faz o gol O zagueiro mais feio Do mundo Bota Mais feio não O cara Com a beleza Mais exótica Mete essa bola Na rede Ele não brinca E na moral Rapaziada Olhando aqui na câmera Pode medir Essa velocidade O Bocó Não tá treinando Chute Mas ele já tem Uma pedrada Na perna esquerda E olha Que ele é destro Tá acabando Tá acabando O jogo Um golaço Do Bocó No finalzinho Da partida Vai nos garantindo Mais três pontos Vamos ver Quanto de acréscimo Dois minutos Dois minutos Rapaziada E vai terminar Pode acabar Juizão Bica pra frente Manda 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 Acaba Acaba Fim de papo Irmã No Bocó O craque do jogo Um golaço ali Pra decidir Pro esporte E tamo aí Em segundo A seis pontos Do CRB Mas lutando Pra caramba Orgulho Desse time A gente encarou O Brusque Que era o lanterninha Graças a esse gol Do Bocó A gente evitou Qualquer perigo Ali De dar uma zebra O anúncio aí Do melhor jogador Do mundo Melhor do The Best Melhor da Europa O Dreyer Vamos ficando Por aqui então Rapaziada No próximo episódio Tem muito mais Esse aí É o irmão No Bocó O xodozinho Da rapaziada O filho Do lendário Pereba E se você curtiu o vídeo E ainda não deixou o like Deixa aí agora E se liga no link Da descrição Tem os melhores Pets, Optium Files E jogos 100% atualizados Do mercado Pra você se divertir Com o melhor Dos games Que é o futebol Dá uma ligada aí PS3, PS4, PS5 E PC Tem pra tudo Que você imaginar Tamo junto É nóis E até mais